Continuação do vídeo Agora O que que vai acontecer com esses pequenos dois amigos? Agora os dois se separam Um fica do lado de survival Outro criativo Lentamente Uma vez Dois pequenos garotos Um Bruno Outro Caíque Os dois se brincavam junto Brincavam, construíam casa Pra eles morarem E tinha monstros Que eram os devorar E o nome deles Era Era Zombie Armatron E o outro Bruno Reino Ranatron Isso é aranha e a tron Aranatron E também tem o creepetron Aranatron Caio Bruno, eu tô com muita fome Bruno, dá uma coisa E eu que tô andando pelo mundo aqui Triste Por que você desembora comigo então? Por que você desembora comigo então? Olha galera Olha galera Eu não quero deixar vocês tristes Triste É porque Eu gosto de ficar andando muito no criativo Aí ele não deixa Ele acaba ficando triste Ai caraca Ele acabou ficando triste Comigo Ele vai parar o vídeo E ele não vai mais fazer se eu continuar no criativo Aí eu faço isso Aí eu faço isso E a gente não quer fazer isso É só pro meu bem, não é Bruno? Uhum Parar de ficar no criativo Senão ele vai cortar o vídeo pra sempre Os vídeos só demora 8 minutos Quando aqui tiver 8 minutos Eu vou acabar o vídeo Eu vou acabar o vídeo Sabe que tem Ô galerinha Se a gente fazer mais de 8 minutos O vídeo vai ficar ao vivo E E não E não vai acabar E o YouTube não vai deixar Eu enviar esse vídeo Ele vai apagar o vídeo da existência Uhum E vamos ter que fazer outra Porque se acabar de 8 minutos Uhum Ele faz o seguinte Ele deixa ao vivo E o vídeo nunca acaba Aí Aí depois de um tempo Ele vai excluir o vídeo pra sempre E o YouTube não vai deixar Uhum Por isso que eu tenho que gravar os vídeos Um minuto Eu gravo dois vídeos Ou três Eu gravo um montão de vídeos por dia Coração Deixa eu ver aqui 11h37 Porque eu só gravo um vídeo Às vezes eu gravo Doze Treze Por aí Ah não Começou a chover Pronto Pronto Desparei a chuva É só 44 gatos e ponto É só 44 gatos e ponto Pronto 44 Eu já pensei que não fossem 37 gatos Mas Porque Continua o que o outro faz Um dá um pé do Supremo E o que o outro faz Eu acho que era o pé do Supremo Olhando um Olhando um 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 O Um 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 Bruna, eu quero saber uma coisa. Adivinha quantos ferros já tô? Uma porta. Bruna, eu quero saber. Olha, eu não sou canhoto, tá? Só pra falar. Só pra falar pra vocês. Eu não sou canhoto. Eu já sei isso, porque eu sei que mão tu tá jogando, porque você não é canhoto. Ele não é canhoto, porque ele tá jogando com essa mão, porque a outra mão dele não tá conseguindo alcançar os ferros que ele tá querendo, né, Bruno? A gente tem agora que eu tô conseguindo enxergar os ferros. Zumbi! Corte do zumbi. Eu tenho uma picareta de madeira. Toma! Toma! Toma a picareta! Olha o zumbi do remelho! Olha o zumbi do remelho! Olha o zumbi do remelho! Remelho! Bruno, pode... Vou deixando o vídeo por aqui, senão o YouTube vai apagar. Aham. Pera aí. Mano, Bruno, deixa... Mano, Bruno, deixa... Deixa... Acaba o vídeo...